Com a chegada aos cinemas de Top Gun na década de 80, e o sucesso do filme com Tom Cruise, os estúdios correram para produzirem filmes com temáticas parecidas, algo que chegou até mesmo a década seguinte, todos os filmes tentando repetir, sem sucesso, a fórmula estabelecida por Top Gun. O CinemaKillies lembra cinco exemplos de filmes genéricos semelhantes a Top Gun, com roteiros que trazem embates envolvendo caças velozes e ação. Em Delta Force Comando, por exemplo, lançado no ano seguinte, um piloto americano e membro da Força Delta Party em perseguição a um grupo terrorista, que possui uma arma nuclear. No filme Um Voo para o Inferno, de 91, um esquadrão especial, liderado pelo experiente comandante Frank Camparelli, é designado para atingir um depósito de mísseis em Hanoi com o avião A6 em Trudeir, um bombardeiro de baixa altitude com amamento não defensível. Outro filme de 1991 é Desafiando os Limites, onde uma jovem estrela de Hollywood se junta um piloto da Força Aérea com a intenção de fazer uma pesquisa para seu novo papel, mas acaba no meio da ação Moriente Médio. Em Black Thunder o Resgate, de 1998, dois pilotos são enviados para recuperar um avião MET-2, sequestrado por terroristas líbios. Mais nenhum filme foi tão genérico quanto Águia de Aço, lançado no mesmo ano de Top Gun, onde um avião da Força Aérea Americana é abatido no Oriente Médio, e seu piloto é tomado como refém e condenado à pena de morte por espionagem. Seu filho e um piloto aposentado roubam dois jatos, e vão resgatá-lo antes que ele seja enforcado. Embora Águia de Aço tenha diversas continuações, nenhum desses filmes atingiu o sucesso de Top Gun, cuja continuação lançada em 2022 faturou um bilhão e meio em bilheterias mundiais. Essa foi a dica dos filmes genéricos de hoje e ficamos por aqui, agradecendo o seu like e sua audiência. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, pois voltamos a qualquer momento com mais listas, dicas e curiosidades aqui, no CinemaKillies. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho